Onde Tu Tava Que Cheiro É Esse, Esse Cheiro De Perfume Onde Tu Tava Que Já, Que Cheiro É Esse Eu Sei Do Que Você Te Tá Falando Já Vem Brigando Mulher Desde Ciúme Que Cheiro É Esse, Esse Cheiro De Perfume Ô Mulher, Vai Pra Lá Com Seus Pinotes Que Cheiro É Esse, Vem Atrás Do Seu Cangote O Que Tu Quer? Já Te Falei Tu Quer Brigar, Tá E Vendo Que Não Precisa Um Desgraçado Tem Batom Na Tua Camisa Meu Amor, Vou Dizer Onde É Que Eu Tava Não Me Venha Com Desculpa Esparrapada Foi Lá No Bar Quando Eu Ia Passando Tinha Um Casal Brigando Mulher, Veja Que Perigo Tu Quer Dizer Que O Homem Bateu Na Mulher E No Meio Do Funaré Ela Se Agarrou Contigo, Foi? Foi Ela Se Agarrou Comigo, Foi? Foi, É? Ela Se Agarrou Contigo, Foi Homem Ela Se Agarrou Comigo, Foi? É O Forró Forró Mas Trouxe No Leite Onde Tu Tava? Que Diabo De Cheiro É Esse? Eu Não Sei Do Que Você Está Falando Já Vem Brigando Mulher Deste Ciúme Que Cheiro É Esse? Esse Cheiro De Perfume Onde Tu Tava? Que Diabo De Cheiro É Esse? Eu Não Sei Do Que Você Está Falando Já Vem Brigando Mulher Deste Ciúme Que Cheiro É Esse? Esse Cheiro De Perfume Ô Mulher, Vai Pra Lá Com Seus Pinotes Que Cheiro É Esse? Vem Atrás Do Seu Cangote O Que Tu Quer? Já Te Falei Tu Quer Brigar, Tá E Vendo Que Não Precisa Hum, Desgraçado Tem Batom Na Tua Camisa Meu Amor, Vou Dizer Onde É Que Eu Tava Não Me Veia Cor, Desculpa Esfarrapada Foi Lá No Bar, Quando Eu Ia Passando Tinha Um Casal Brigando Mulher, Veja Que Perigo Quer Dizer Que O Homem Bateu Na Mulher No Meio Do Funaré Ela Se Agarrou Contigo, Foi? Foi? Ela Se Agarrou Comigo, Foi? Foi É Ela Se Agarrou Comigo, Foi? Foi É Ela Se Agarrou Comigo, Foi? Ela Se Agarrou Comigo, Foi? Ela Se Agarrou Comigo, Foi? A CIDADE NO BRASIL